Olha, se você que está me assistindo agora pela TV Max está assim como eu, procurando um sofá gostoso, confortável, com elegância e com preço acessível, corra para Móveis São Francisco, sabe por quê? Olha a maravilha desse sofá, estou super confortável. Agora o Rodrigo vai contar para você de casa um pouco mais desse sofá, que ele tem tanta coisa que só falta falar, Rodrigo. Vamos lá, esse sofá aqui tem dois módulos de 1,20, ele tem aqui um assento com pilotop, mola bonel, o encosto ele é retrátil, vai até quatro posições e além disso o encosto é em espuma siliconada. Toda a estrutura dele é em madeira tratada, além disso todas as corrediças e todas as ferragens são todas em aço inoxidável. E tamanho, Rodrigo? Você pode escolher o tamanho que você quiser, desde módulos de 80, 90, 1 e 20, traz aqui o tamanho da sua sala, que a gente consegue adequar o sofá ao tamanho da sua estrutura na sua casa. Comodidade, conforto, elegância, sofisticação é a tradição da Móveis São Francisco e tem muito mais para mostrar para vocês, espera só um pouquinho. E olha, continuando aqui na Móveis São Francisco, eu falei para você que tem mais sofás ainda e um mais bonito que o outro. Olha só, Rodrigo, conta para a gente um pouco mais desse modelo aqui. Bom, esse aqui é um sofá de dois módulos, ele tem um detalhe trela C, suede animale, esse aqui tem na cor escura, mas a gente tem dezenas de opções aqui de tecidos, né? Ele é retrátil e reclinável, então consigo puxar, estender, quatro posições, bem confortável. Gente, facilidade, comodidade e muita elegância para a sua casa. Agora tem mais um modelo, não é verdade, Rodrigo? Isso mesmo. Para você que gosta de um modelo mais clássico, olha, aqui na Móveis São Francisco você com certeza vai encontrar o seu. Olha esse modelo aqui, Rodrigo, conta para a gente. Bom, esse aqui é um clássico três e dois lugares, com braço integrado ao sofá, detalhe aqui empuxante no assento, justamente para não esticar demais o tecido. Mola bonel, né, encostos com espuma siliconada, eles saem, né? Esse aqui é tecido suede animale, bem gostoso e com certeza a gente tem outras cores e tecidos e estampas para agradar. Sensacional. E vamos ver mais um modelo. Esse é um sofá para pequenos ambientes, três lugares, chés fixa, ele tem tanto o encosto como o braço em espuma siliconada, tecido em poliéster, ele tem várias cores, vários modelos, a gente consegue compor só de dois lugares ou três lugares e também a parte de canto. Eu consigo fazer ele numa sala de canto também. Gente, é um modelo mais bonito que o outro, tudo com muita elegância, sofisticação, qualidade e preço acessível. Você não pode perder. E tem essas e muitas outras novidades de ofertas lá na fanpage e no Facebook, hein? Está aparecendo o link aqui embaixo para você de casa também acessar e ficar por dentro. Rodrigo, conta para a gente o endereço. Rua São Francisco de Assis, 1110. Móveis São Francisco. Preço e qualidade combinam aqui. Vem pra cá.